Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao Entenda Genética. Eu sou a Natácia e hoje a gente vai conversar sobre o que? Filogeografia. Gente, filogeografia que é a minha área de paixão. Sim, é a minha área de paixão, eu gosto muito. Parte do curso que a gente tem aqui no Entenda Genética, o método DNA, tem uma pegada muito forte em filogeografia também, uma grande parte do curso é sobre isso. E a filogeografia, gente, é apaixonante. Eu amo filogeografia. Eu não sei se tem filogeógrafos aqui, mas se tiver, manda um joinha, um aceninho, bota um emoji, alguma coisa aí pra eu saber. Mas a filogeografia é um campo muito interessante, por quê? Porque ela vai investigar as pegadas do DNA no tempo e no espaço. Doido isso, não é? Então, quem trabalha com filogeografia é quase que um arqueólogo, vamos por assim dizer, do DNA. Você não vê aquelas pessoas que vão ali fazer escavação e procurar algum vestígio pra contar uma história, a história da cultura, das populações humanas e tudo mais? Pois é, a gente tem quem faça isso no DNA. E somos nós, filogeógrafos. E calma que você vai entender bem o que é isso, tá? Ó, a filogeografia, ela é um termo que foi, vamos dizer assim, cunhado, foi um nome dado, foi um nome que a pessoa teve a sacada e falou, vou chamar esse campo de filogeografia por um rapaz, um senhor chamado John Aves. E isso foi em 1987, o ano que essa pessoa que vos fala nasceu. E o que que aconteceu? John Aves, ele foi muito esperto, ele foi muito sagaz. Ele observou vários estudos, e ele mesmo era um dos que estava conduzindo também esse tipo de estudo, em que ele tentava entender como é que a variação que ele via ali no DNA, nas populações, poderia ser explicado por diferenças no espaço geográfico. Então, como que você poderia associar a geografia ao DNA para explicar alguma coisa? Ou melhor, como você poderia associar a genealogia, né? O estudo, então, das linhagens, né? Pra entender como é que elas se diversificaram, como é que elas especiaram, o que que aconteceu ali. Então, a tudo isso, esse senhor que teve a sacada, chamou de filogeografia. Então, ele criou a palavra, entendeu? As pessoas já faziam isso, mas as pessoas não sabiam que, assim, tipo, não tinha um nome. Sabe aquela coisa que você faz e não tem um nome? Aí uma pessoa tem uma sacada, cria um nome, nomeia aquela coisa, e aí pega o nome? Pois é. E aí, então, ele ficou conhecido por ser a pessoa, vamos dizer assim, o pai da filogeografia. Por quê? Porque ele foi lá, estudou, claro, ele tem grandes contribuições nisso, mas ele cunhou efetivamente o termo, né? E ele fez isso com o estudo de DNA mitocondrial. Inclusive, o termo que ele coloca lá na filogeografia foi num artigo que ele fala assim, conectando o DNA mitocondrial, né? Uma ponte, né? Do DNA mitocondrial entre a genética de populações e a sistemática. A gente nem estava especificamente aqui trabalhando com o sequenciamento de regiões nucleares. Ele começou com mitocondria, depois a gente vai explicar por quê, tá bom? Pra vocês. Mas, basicamente, o que ele trazia nesse artigo, né? Que as relações filogenéticas do DNA mitocondrial, né? Eles mesmos, né? E essa distribuição da geografia poderia ter um reflexo nos agrupamentos filogenéticos. Então, você poderia ver uma associação do DNA na geografia, como se fosse uma assinatura, entendeu? E tudo isso seria, então, uma... vamos dizer assim, conectados dentro dessa disciplina filogeografia. Nath, então, filogeografia é só aquilo que tem linhagem mitocondrial e tudo mais? Não, não é. É porque ele trabalhava com essas linhagens mitocondriais. E aí, quando ele trabalhou e cunhou o termo, ele colocou esse nome. Mas, a gente trabalha com DNA de cloroplasto. Hoje, a gente tem como trabalhar com DNA nuclear. Também, que quando foi cunhado, o pessoal não trabalhava com DNA nuclear. Mas, também, daqui a pouquinho você vai entender por quê. Então, basicamente, o que eu posso dizer pra você que a filogeografia trabalha? Ela vai ser um campo de estudo que vai se preocupar em entender quais são os processos e os princípios que direcionam, que governam a distribuição geográfica das linhagens genealógicas. Então, o que é que está por trás dali? Quais são os eventos históricos que eu tenho? Será que são oscilações climáticas? Será que é a modificação da geografia em termos de sorrigimento de montanha ou um rio que mudou o curso? Então, por exemplo, lá no Nordeste, a gente tem um registro muito bacana da biogeografia ali da Caatinga, daquela região litorânea, de rios que, por exemplo, Rio São Francisco, que desaguava mais ao norte, que hoje deságua ali no estado de Alagoas. Então, tudo isso foi por quê? Porque houveram modificações geológicas que alteraram o curso do rio e a gente já tem alguns artigos em filogeografia que mostram que esses eventos foram capazes de alterarem e gerarem assinaturas no DNA das populações que ocorrem naquela região. Então, a gente consegue explicar, por isso que eu falei pra você, que nós somos arqueólogos de DNA, porque a gente precisa fuçar, gente. A gente precisa investigar, cavucar ali na molécula pra tentar entender, e não só na molécula, mas na região que aquelas populações ocorrem, pra que a gente consiga efetivamente montar esse quebra-cabeça. E eu fico muito preocupada, às vezes, quando eu vejo algumas pessoas estudando filogeografia e afirmam tão categoricamente que determinadas coisas aconteceram, né? Isso é muito complicado, porque pensa, se você estuda filogeografia, você está avaliando, talvez, eventos de 2 milhões de anos, 3, 4, 5, 6 milhões de anos, e você estava lá? Não, eu também não estava, a gente não estava. Então, fica complicado você afirmar, foi isso que aconteceu, a gente tem indícios, tá, de que alguns fatores podem ter contribuído. E como a gente vai atrás desses indícios? Uai, você tem que procurar artigo de geologia, você tem que procurar artigos paleoclimáticos, é interessante que você busque registro polínico, aí você vai falar, não, mas eu trabalho com bicho, qual que é o sentido de buscar um registro polínico? Bom, é porque com o registro polínico, você consegue verificar o que pode ter ocorrido ali em termos de clima, porque a gente sabe que algumas espécies de plantas, elas têm uma maior ocorrência, por exemplo, se tem mais precipitação, e elas passam a ter uma menor ocorrência, se tem uma precipitação menor. Então, por exemplo, se você estuda espécies de anfíbios, que estão altamente associados a gramíneas, supondo, viu, porque tem algumas espécies que estão, né, como a sínax, por exemplo, ela está, ela está, uma espécie de pererequinha, ela tem associação ali com gramíneas, a gente pode também conseguir explicar a história dela a partir da dinâmica que afeta o nicho que ela ocorre. Por isso que eu falo, gente, que a filogeografia, cara, é um dos campos mais doidos que eu conheço. Por que que é um dos campos mais doidos que eu conheço? Porque você precisa de muita ajuda, tá, você tem que ter muita humildade, pra você conseguir o máximo de cientistas e de colaborações, tá, para, para ter boas explicações. Porque eu não sou uma geóloga, eu não sou uma paleontóloga, eu não sou uma ecóloga, eu sou uma geneticista, filogeógrafa, geneticista de população. Então eu tenho que ir atrás dessa galera, daquela galera que vai pro campo, daquela galera que corre atrás das coisas, pra eu poder entender o que que eu estou vendo. Inclusive, sobre isso, até um rapaz conversou comigo e ele começou agora a fazer o projeto dele e estava comentando, né, que ele trabalhava antes com florística e fitossociologia, sabe? E falou, nossa, mas será que é pra mim, né, trabalhar com filogeografia? Porque, assim, eu vou sair completamente da minha área. E eu falei pra ele, cara, você não vai, você não vai sair da sua área. Por quê? Porque a filogeografia, ela é uma conexão de áreas. Então, aquela pessoa que vai pra campo, nossa, ela tem, assim, uma... Como é que eu posso dizer? Gente, a pessoa que vai pra campo, ela tem uma visão tão diferente de quem fica só no laboratório. E eu posso dizer isso por experiência própria, tá? Quando eu fiz o meu campo, eu tive essa oportunidade. Eu sei que nem sempre a gente tem essa oportunidade. Várias vezes você começa a trabalhar com material que já foi coletado, material de muitos anos. Então, é complicado você ter a oportunidade de ir pra campo é uma coisa que gasta dinheiro demais, exige muito planejamento. Então, eu mesma tenho muitas amostras que eu coletei, passei pra estudante e eles não tiveram a oportunidade de experienciar o campo. Mas eu andei em muitas regiões do Brasil. E aí, o que que acontece? Eu tenho a memória de onde aquelas espécies que eu trabalhei ocorrem, de onde elas não ocorrem, qual que é o nicho, qual que é o bioma, qual que é a composição florística, como que é o clima. Isso tá na minha cabeça, porque eu vivenciei. Então, na hora de explicar e de fazer as minhas interpretações, fica muito mais fácil. Então, se você trabalha com filogeografia ou pretende trabalhar com genéticas de populações também, enfim, com essa parte de diversidade genética, conheça a espécie que você está trabalhando. Ah, eu tô trabalhando com a parte clínica. Não tem problema, vai lá conhecer a doença ou o fenótipo que está associado àquele marcador que você quer trabalhar. Ah, mas eu tô caracterizando boi. Não importa, conheça ali o banco de hermoplasma que você está trabalhando. Por quê? Porque você precisa ter isso visualmente pra você entender com o que você está na mão, sacou? Eu acho que isso é muito, muito importante mesmo. Mas, a filogeografia, então, ela busca compreender todos esses aspectos, né? Os aspectos que governam a distribuição dessas linhagens. E aí, em 2000, o senhor John Landis, ele lançou esse livrinho aqui. Au, mandei na minha cabeça. Calculou errado. Ele lançou esse livrinho aqui, Fila Geografia, a História e a Formação das Espécies. E ele meio que faz um compilado de tudo, tá? Aqui dentro, mas mais historicamente falando. Então, o que é legal desse livro aqui? Ele não pega na parte estatística, naquela parte pesada de análise, não. Ele faz o seguinte, ele pega e coloca aqui alguns tipos de espécies com ecologias distintas e também com assinaturas distintas no DNA. Então, por exemplo, espécies que aumentaram o seu range, né? Aumentaram a sua área de distribuição. Ou espécies que reduziram a sua área de ocorrência. Qual é o sinal que você espera encontrar nas suas análises para esse tipo de, digamos, cenário? Então, isso é bem legal. Ele pega aves, mamíferos, insetos, diversos modelos e ele vai pontuando. Olha, isso aqui, se você tem uma árvore filogenética mais ou menos assim, pode ter sido essa assinatura que aconteceu. Se você tem uma rede de aplótipos dessa maneira, possivelmente as suas populações passaram por uma expansão demográfica. Ou as suas populações passaram por uma redução de ocorrência, né? Porque o que a gente faz dentro da filogeografia? Basicamente, a gente tenta entender se essas espécies, elas expandiram, né? Ou seja, elas ocuparam maior área e se elas ocuparam uma área maior ou se elas cresceram as suas populações, a gente espera encontrar alguns sinais no DNA. Ou se essas populações, em virtude de modificações que ocorreram, elas retraíram a sua ocorrência. Então, a gente vai contando uma história a partir das mudanças que ocorreram no globo. E essas mudanças, elas são constantes, tá? Essas mudanças, ao longo do tempo, dos milhões de anos, elas permanecem sempre se alterando. Obviamente, em alguns momentos, a gente teve uma intensidade maior de mudanças tectônicas, tá? Em outros momentos, a gente teve uma alteração maior do clima. Então, em alguns momentos, você teve neve. Você teve muita neve. Enquanto, por exemplo, na região norte, né? Do globo. Então, quando a gente teve as glaciações ali, ficou totalmente gelo, gelo, gelo. E aqui na América do Sul, a gente teve, por causa disso, um clima mais seco, tá? Um clima mais seco. E isso moldou a distribuição de algumas espécies, a extinção de outras espécies. Quando você vê essa movimentação do globo, você pensa que algumas espécies, por exemplo, que ocorriam em um mesmo local, vamos pensar aqui o Brasil e a África, que em um momento já foram conectados antes da separação das placas. A gente tem espécies, por exemplo, que a gente chama de distribuição de junta. Por quê? Porque em um determinado momento, essas espécies que ocorriam ali no Brasil, então, nessa costa do Brasil, que era conectado com a África, elas ocorriam no mesmo território, no mesmo hábito. À medida que essas placas foram se afastando, e a gente tem, então, essa configuração atual que nós temos, essas espécies que ocorriam na mesma região passam a ter uma ocorrência de junta, ou seja, uma ocorrência separada. E isso significa que, em um dado momento, elas compartilhavam ancestralidade, e por causa dessa mudança no globo, a gente tem agora um outro cenário. E aí a gente vai explicar o que pode ter acontecido. Como que você pode fazer isso e verificar exatamente quando esses grupos divergiram? A partir de análises de, que a gente fala de coalescência, essas análises de coalescência, elas te permitem, então, traçar a história evolutiva das espécies, porque com essa abordagem a gente consegue inferir uma data provável de divergência dos grupos, ou estimar. É a data precisa? Não, não é uma data precisa, é uma data estimada. Com posse dessa data, você vai olhar o que aconteceu naquele local que você está estudando de ocorrência da sua espécie. Ou seja, você vai avaliar, então, o tempo e o espaço. Tem um site muito bacana, vou mostrar ele agora aqui pra você, ele chama Statgraph. E aqui você tem um chart, que é um quadrinho, e nesse quadrinho aqui, você tem exatamente, olha só, o que aconteceu, quais são os stages, as épocas, que você tem os períodos dentro da geologia, e o que é legal, especialmente se você trabalha com filogeografia, e eu aconselho fortemente com filogenia também, que você dê uma olhadinha nesse site aqui, tá? É por quê? Porque, olha só, aqui do lado, ele coloca pra você os milhões de anos, né? Ou a idade em que esses estágios ocorreram. Então, por exemplo, aqui no Pleistoceno, Pleistoceno, né? Do Quaternário, e o Quaternário foi o momento em que a gente teve muita oscilação climática, tá? Marcado por isso. Se você olhar aqui, é aproximadamente 2 milhões e meio, é quando começa o Gelasiano, ali o Eide Gelasiano, é quando a gente começa o Pleistoceno do Quaternário. E aqui o Pleistoceno e o Mioceno são épocas que caracterizam o Neógeno. E o Neógeno, ele foi também muito impactado pelas mudanças geomorfológicas. Então, o seu erguimento, por exemplo, dos Andes, que ocorreu aqui na América do Sul, algumas mudanças de incursões marinhas, aliás, mudanças de incursões marinhas, não, desculpa, algumas mudanças de curso de rios, tá? E também as nossas incursões lá no Mioceno. A gente teve muita incursão marinha. Então, por exemplo, o Pantanal, se você for no Pantanal e experimentar um pouquinho da água de algumas lagoas, você vai ver que ela tem uma água de sabor salino, sabe? Então, por quê? Porque ali a gente teve já invasões marinhas ali. Então, aquelas lagoas que a gente tem com uma alta concentração de sal, na verdade, são uma relíquia de uma incursão marinha que já ocorreu há muito tempo, né? Que são os paleomares, que a gente chama. E diversos deles já entraram aqui, principalmente no sul do Brasil, e alteraram bastante a distribuição de várias espécies, tanto de plantas, peixes, anfíbios, como tanto para a extinção, quanto para a diversificação dessas espécies, tá bom? Quando a gente conversa sobre a filogeografia, agora aprofundando alguns termos um pouquinho mais, eu quero te falar que a gente tem uma integração entre abordagens da filogenia e da genética de populações. Só que, gente, presta atenção nisso. Filogeografia não é filogenia, tá? Filogeografia não é genética de populações. A filogeografia, ela integra essas áreas, tá? Ela bebe nessa fonte, ela utiliza de várias análises que são próprias da genética de populações, própria da filogenia. Pra quê? Pra que a gente consiga investigar as relações filogenéticas com os processos macro e micro evolutivos. Nath, o que é um processo macro e o que é um processo micro evolutivo? Vamos lá. Algumas escolas não gostam muito desse tipo de classificação, tipo, ah, processo macro e micro. Não, tudo é evolução. Tudo é alteração. Mas, vocês vão encontrar em diversos livros, autores, que fazem essa separação. Como, por exemplo, no livro de evolução do Futuíma e do Ridley também. Até no próprio livro aqui de filogeografia do Avis, essa imagem que a gente tem aqui, que a gente coloca a região 1 e a região 2, é uma imagem aqui do... Agora eu não lembro se foi do artigo do Avis de 2002 ou desse livro, mas depois eu coloco na referência pra vocês, tá? Então, basicamente, quando eu tô falando pra você de um processo micro evolutivo, eu estou falando pra você de mutações. Então, a gente tá conversando ali naquela alteração que acontece na base, tá? Na molécula de DNA. Eu tô falando de fatores evolutivos, como, por exemplo, deriva, seleção natural, a mudança das frequências alélicas de uma geração para a outra, alguma duplicação do genoma. Por exemplo, quando a gente olha a história das angiospermas, né? A história evolutiva delas, muitas espécies, elas foram originadas a partir de duplicação de genoma, de uma espécie ancestral. Ou redução também do genoma. A gente tem um paleogenoma, né? Então, algumas espécies tinham uma quantidade maior de cromossomos e teve esses cromossomos reduzidos, né? Então, a gente busca investigar isso. São essas alterações dentro dos fatores evolutivos, analisando ali o pormenor daquela base genética, avaliando essas alterações das frequências. Então, isso é o que a gente fala de micro evolução, ok? Pausa para a água e acho que estou falando muito rápido. Quando a gente fala de macro evolução, eu já estou olhando para uma outra perspectiva. Eu estou avaliando ali a especiação, por exemplo, uma radiação adaptativa. Então, quando essas espécies, elas irradiam para áreas em que elas têm uma adaptabilidade, ou seja, um ajuste fino das suas características, né? Das suas necessidades ecológicas associadas ao seu nicho, novas espécies, novos táxis. Mas perceba que esses fatores macroevolutivos, eles estão intrinsecamente ligados com os fatores microevolutivos. É por isso que alguns autores, eles não gostam tanto assim de separar essas definições, porque no fim, uma é consequência do outro, tá? Mas, perceba aqui, ó, que a gente tem um gráfico, ok? E nesse gráfico, eu tenho o tempo e a geografia. É por isso que eu falei para vocês que a filogeografia, ela é o estudo das linhagens no tempo e no espaço. Porque à medida que o tempo passa, o espaço também se altera. E a gente pode, então, verificar quais assinaturas no DNA que a gente encontra. Se supondo que surja uma barreira à dispersão de um determinado grupo que antes ocupava uma mesma região. Então, imagine você que eu tenho uma população, e essa aqui é a população que eu tenho, ela em um determinado momento do tempo e do espaço, ocupa esses indivíduos a mesma região no tempo e no espaço, ok? Mas aí pode ser que em um dado momento do tempo, porque a geografia está se alterando, surge aqui uma barreira. E aí, essa população que antes era uma única população, passa agora a ser um grupo distinto. Não imediatamente, mas por quê? Porque surgiu uma barreira aqui e à medida que o tempo vai passando e vai passando, a gente começa a estabelecer diferenças entre essas populações em virtude dos fatores microevolutivos, de mutações que se fixam nessas populações, de frequências alélicas que se alteram. E a gente vai, então, agora, a partir desse momento, depois de muito tempo, ter duas regiões com histórias distintas, mas que lá atrás compartilham uma história. E aí, qual que é o nosso dever aqui em papel enquanto filogeógrafo? É olhar para todo esse cenário aqui e tentar, a partir de hoje, então, você está olhando o que você tem hoje aqui, andar para trás e reestruturar, recontar essa história. Isso é o que, de uma certa forma, quando eu falo para vocês sobre coalescência, é o que a coalescência faz. A coalescência é encontrar-se no tempo. Então, eu tenho aqui duas linhagens. Quando essas linhagens se encontram no tempo, compartilham a ancestralidade comum e a partir disso que a gente vai ter, então, os nossos cálculos, tá? Períodos recentes que nós temos hoje, né, como o quaternário, eles foram marcados por oscilações climáticas, ok? Só um minutinho. Eita, que eu recebi pergunta aqui do Denis. Espera aí, Denis. A filogeografia pode estudar além da escala de populações, como entre espécies? Sim, Denis, pode. O que acontece? Vamos lá. Quando a gente estuda um monte de espécies, você vai estabelecer um trabalho de filogenia. Mas, por exemplo, você pode fazer uma filogeografia que a gente fala comparada quando você trabalha com espécies que ocorrem na mesma região, tá? Elas ocupam a mesma região geográfica, mas elas têm, por exemplo, histórias de vida distintas. Então, você consegue verificar como que, por exemplo, eventos, os mesmos eventos, agiram de forma diferente nas espécies. Por quê? Porque cada espécie tem uma necessidade distinta. Então, não necessariamente uma glaciação vai deixar o mesmo sinal filogenético em uma espécie com uma determinada necessidade e com uma espécie com outra necessidade. Então, pode ser que uma espécie vai expandir quando aumenta a temperatura e outra vai retrair. Então, você consegue fazer essa comparação e entender o que aconteceu. Ou se essas espécies têm necessidades ecológicas muito parecidas, provavelmente elas terão a mesma resposta. Outro momento que você pode usar mais de uma espécie, quando você quer entender se você tem hibridização, se você está tendo especiação. Então, eu fiz isso com o meu doutorado. Eu queria entender a história demográfica de um gênero. Só que quando você faz isso, você precisa coletar muitas populações e não só representantes dessas espécies. Entende? Porque na filogenia, às vezes a gente tem três representantes de uma espécie que eu quero avaliar, dois, três no máximo. Na filogeografia, a gente precisa de um trabalho populacional. Então, você vai mostrar diversas populações para fazer aquele estudo. Quanto mais distante for essa espécie, mais complicado fica você ancorar a sua pergunta, tá? Então, para espécies que são filogeneticamente distantes, muito distantes, por exemplo, a gente pode usar essa perspectiva da filogeografia comparada. Mas, se você quer investigar um processo de diversificação de grupos ou investigar um processo de hibridização, entender por que aquelas espécies se diversificaram, você pode, com certeza, utilizar a filogeografia. É só você amarrar direitinho. Como eu falei para você, no meu doutorado eu trabalhei com três espécies. Inclusive, alguns autores achavam que essas espécies não eram espécies distintas e outros acham que são espécies distintas. E uma das coisas que eu queria resolver era essa questão taxonômica utilizando a filogeografia como uma ferramenta para eu identificar se, de fato, essas três espécies, elas que eram do mesmo gênero, elas tinham uma independência em termos de linhagem. Então, dá para você explorar bastante desde que você tenha uma amostragem populacional que represente a distribuição da espécie, beleza? Então, tá bom. Se não tiver ficado claro, pode colocar no chat que depois eu... Eu respondo para você. A gente vai conversando. Que aí vai enriquecendo, né? Bom, então, gente, quando a gente trabalha com períodos mais recentes da história, por mais que o terciário que ocorreu ali em uma escala de tempo, sei lá, de 5 milhões de anos, né, pegando ali o polioceno, tá? Ou o quaternário, que é 2,5 milhões de anos atrás, gente, isso é muito pouco tempo perto de toda a história do globo. Isso é muito pouco tempo, tá? É um tempo muito recente. Então, quando a gente está falando, por exemplo, do holoceno, as extinções dos grandes mamíferos que a gente teve aqui na América do Sul foi no holoceno. Então, é uma questão de 10 mil anos atrás. Isso é muito pouco tempo na escala demográfica. Demográfica não, na escala geológica, se a gente for parar para pensar na história da Terra, você entendeu? Então, a gente precisa buscar esses elementos que nos ajudem a entender. Mas, não necessariamente você vai conseguir. Então, por isso que eu falei para você que você tem que catalogar muito bem. E aí, uma sugestão que eu dou é para você, conforme aqui esse gráfico que eu estou mostrando, tentar pegar quais são os eventos, tá? que podem ter deixado um sinal muito específico nas suas populações. Então, quais são as glaciações que ocorreram? Aí você vai falar, não, Nath, mas aqui, por exemplo, eu estudo com espécies neotropicais e a gente não teve glaciação aqui na América do Sul. Nós não tivemos. Mas, por exemplo, uma glaciação que impactou muito aqui foi a Wisconsin, que é uma glaciação que ocorreu ali no Pleistoceno e ela impactou aqui porque quando houve essa glaciação aqui ficou muito seco. Então, todo o globo ele impacta com isso, entendeu? Então, você vai levantar tudo isso. Quando eu faço os meus trabalhos de filogeografia, gente, eu faço um levantamento de fóssil, do que pode ter acontecido, quais eventos ocorreram ali nas regiões que eu estou estudando, justamente para conseguir fazer essa investigação, tá? E aí você deve estar se perguntando, tá bom, Nath, eu entendi. Porque a filogeografia eu estudo das linhagens no tempo e no espaço. O espaço modifica o tempo todo, né? Conforme o tempo vai andando e que eu tenho oscilações geológicas, eu tenho oscilações climáticas. Mas como que eu acesso essa informação? Então, você acessa essa informação a partir do DNA. E não é qualquer região do DNA que você vai usar para estudar filogeografia. Por exemplo, microsatélites, uma pergunta que eu recebo bastante. Posso usar microsatélites para estudar filogeografia? Você pode usar microsatélites para complementar os estudos filogeográficos, tá? Mas não para investigar a filogeografia em si, porque você não tem a sequência ali, você trabalha com fragmento. E os microsatélites, eles têm uma taxa de mutação muito alta, muito alta mesmo. E eles são marcadores muito adequados para que você consiga ver o fluxo gênico atual. Então, se você faz um trabalho filogeográfico e associa com o marcador microsatélite, é bem legal, porque você tem duas perspectivas temporais. Você vai selecionar marcadores que te dão uma profundidade de tempo, acesso a um tempo mais antigo e o marcador que te mostra um tempo agora. Provavelmente, você vai ter assinaturas distintas e isso vai enriquecer bastante as suas interpretações. Mas, via de regra, a gente utiliza as sequências para fazer esses estudos filogeográficos. Nath, é qualquer sequência? Não. Também não é qualquer sequência que você vai utilizar para os seus estudos filogeográficos, tá? A gente tem que avaliar aquelas sequências que, de alguma forma, são informativas. Então, por exemplo, se você tem uma região extremamente conservada, como regiões expressas, fica complicado você ter ali um polimorfismo e conseguir investigar. É o que eu sempre falo para vocês. Tipo, se eu for escolher o marcador molecular com a característica branco do olho, eu não vou diferenciar nada, porque todo mundo tem o globo branquinho. Mas, se eu for utilizar a cor da íris, aí eu já tenho um marcador informativo. Então, a gente tem que olhar se nós temos um marcador informativo. Quais tipos de marcadores nós utilizamos? mitocondrial e o genoma mitocondrial ele é um genoma apode. Então, ele é uma fita única, tá? E esse DNA mitocondrial ele é amplamente utilizado nos estudos com animais. Então, você vai olhar geralmente os estudos com bicho, com inseto, né? Com mamífero, com anfíbrio, enfim. Com bicho, gente. É com DNA mitocondrial. Também, tá? Porque hoje é muito complicado você publicar só com um tipo de marcador. só com uma perspectiva histórica. Então, a gente tem algumas regiões que são bem estudadas. Por exemplo, a região 16S, 12S, Cite B. São regiões que a gente estuda ver bastante, né? O pessoal falar. A Cito, a Koyun, que o pessoal fala o povo quer me matar quando eu falo Koyun que é filogiógrafo de animais, né? Mas é conhecido aí na praça como Koyun. Eu fico brincando, enchendo o saco deles. Essas são as regiões mais utilizadas para estudo dentro do genoma mitocondrial. Planta estuda mitocôndria também em filogeografia? Olha, é muito difícil a gente ver um estudo filogeográfico com mitocôndria em planta. Por quê? Porque na planta a gente não tem... As mutações elas não ocorrem vamos dizer assim pontualmente, sabe? Dentro da... Do genoma mitocondrial das plantas. Como que ocorre? Mais ou menos assim. Você tem lá uma mutação pontual no genoma, certo? Em plantas você vai pegar uma região e vai alterar de lugar com outra região. Então é como se eu pegasse, sei lá, faz de conta que isso aqui é uma região lá da mitocôndria da planta e essa aqui é outra região, tá? Aí, no lugar de ocorrer uma mutação aqui que altera uma base, alguma coisa, né? Que vai ser a assinatura que eu tô buscando não, ela simplesmente vai trocar as regiões vão trocar vão se embaralhar. Então não ocorrem mutações aqui mas ocorrem simplesmente trocas. Então fica muito difícil da gente trabalhar com esse tipo de genoma em plantas. Mas são excelentes pra você traçar a história de animais. Temos recombinações em mitocôndria? Recombinação é quando você tem então troca de regiões basicamente falando assim, né? Lá na meiose quando você tem então fita do pai e a fita da mãe a gente tem recombinação durante a nossa meiose lá no paquíteno. Bom, a gente não tem por quê? Porque a gente tem fita única então vai recombinar como, né? mas, porém, contudo e entretanto trabalhos recentes mostram que a gente tem sim sinal de recombinação nas mitocôndrias, tá? Então algumas espécies por exemplo podem ter o que a gente chama de heteroplasia você tem mais de um tipo de mitocôndria dentro daquela espécie e eventualmente elas podem recombinar entre si ou porque vai tendo também a mutação ali ou vai fazendo as cópias e tudo mais. Só que isso é negligenciável e está sendo estudado agora, tá? Então muitas vezes quando você trabalha com DNA mitocondrial você negligencia a recombinação embora a gente já tenha esse tipo de descrição na literatura mas a gente negligencia nas análises que a gente faz a gente assume que não tem. Da mesma forma a gente assume isso para o genoma cloroplastidial e o genoma cloroplastidial do cloroplasto também é um genoma de fita única e só vai ocorrer em planta, né gente? Então da mesma forma aqui a gente tem também algumas regiões bem estudadas para as plantas por exemplo o PSBA você sempre vai ver algo com o pessoal estudando o PSBA em plantas YCF6 TRNG TRNS PET-C enfim vários marcadores também segue aquela mesma coisa que eu te falei você precisa encontrar um polimorfismo e pegar uma região que não seja tão conservada o que é legal de você trabalhar com sequências que diferem dos microsatélites porque as sequências elas tendem a ter uma taxa de mutação um pouquinho mais baixa você consegue acessar um tempo mais distante por coalescência entendeu? Então eu consigo viajar e eu brinco que a molécula de DNA ela é uma viagem no tempo eu consigo viajar e acessar essas datas mais antigas quando eu trabalho com regiões que são mais conservadas por isso que eu particularmente quando vou fazer estudos filogeográficos eu gosto de trabalhar com regiões que tenham taxas de mutação distintas para que eu consiga acessar diferentes momentos do tempo e falando sobre isso o que a gente também associa nos estudos filogeográficos são os marcadores nucleares naqueles primeiros estudos de filogeografia quando o Eiff descreveu o termo o pessoal não usava o marcador nuclear por quê? porque o marcador nuclear ele tem recombinação então você tem lá o material do pai e o material da mãe faz de conta que aqui é o material do pai e o material da mãe então na recombinação eu posso ter uma troca de material genético e aí eu vou recombinar e aí isso fica complicado por quê? porque eu não vou conseguir traçar a história sem essa interferência de recombinação porque a gente assume ancestralidade comum quando a gente faz as nossas análises quando eu trabalho com o marcador mitocondrial e com o marcador cloroplastidial eu assumo que essas linhagens elas têm uma ancestralidade comum como eu não tenho sítios recombinantes eu posso assumir essa ancestralidade sem muitos problemas mas isso não ocorre no DNA nuclear por isso que quando você trabalha com DNA nuclear toda vez que você faz um estudo filogeográfico você precisa verificar se tem recombinação mas naquela época não tinha esse tipo de teste hoje já tem então hoje fica muito mais tranquilo você fazer inferências com DNA nuclear por quê? porque a gente consegue eliminar então identificar onde tem esses possíveis sítios de recombinação e não utilizá-los nas nossas análises porque a gente assume uma ancestralidade comum por isso então o que eu gosto bastante do genoma nuclear porque o genoma nuclear ele tem uma perspectiva do pai e uma perspectiva da mãe e quando a gente faz essa análise filogeográfica a gente consegue fazer uma inferência da fita A e da fita B e a partir disso a gente consegue fazer as análises com os aprótipos nucleares obviamente fazendo esse tratamento dos dados mas é bem bacana porque a perspectiva temporal que o genoma nuclear ela oferece é muito diferente de uma perspectiva temporal do genoma cloroplastidial ou do genoma mitocondrial ok? e aí um aspecto para a gente colocar aqui importante é te dizer que o genoma mitocondrial ele é uma herança uniparental ou seja ele vem de um único é de um único parental é isso mesmo de um uniparental e aí o que acontece no caso dos bichos esse genoma ele vem da mãe via de regra é a uniparentalidade da mãe então o genoma mitocondrial que você tem é da sua mãe não tem relação com o seu pai tá? a linhagem matrilinear da mãe dele vamos assim por dizer morreu com ele ele não passa essa linhagem matrilinear para frente quem passa são as mães e no caso do marcador cloroplastidial do DNA cloroplastidial também é uma herança uniparental mas é claro que a gente tem algumas exceções tanto para o mitocondrial quanto para o cloroplastidial mas o cloroplastidial por exemplo nas gimnospermas ele é de herança uniparental do pai enquanto nas angiospermas essa herança uniparental ela é da mãe tá? e novamente essa recombinação ela é negligenciável a gente tem dentro desses marcadores cloroplastidiais e mitocondriais um padrão histórico de descendência comum como eu falei para você porque não tem recombinação então se eu tenho uma ancestralidade comum eu consigo ir traçando esses ascendentes o ancestral comum mais recente e a partir dessas datações estabelecer a história que eu vou contar e eu gosto muito do DNA nuclear eu até brinco né porque ele é um portador de informação genética para a célula peraí deixa eu ver mais aqui nossa até parei Denis vamos lá Nath como você dribla o problema do baixo sinal genético do COE em análises filogeográficas tá bom vamos lá tem que saber qual que é o organismo que você está trabalhando você está trabalhando com o que porque geralmente a COE ela tem muito polimorfismo por exemplo se você trabalha com e aí o que que acontece quando você tem muito polimorfismo isso também pode ser um problema às vezes a gente quer ter polimorfismo demais 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 e não necessariamente isso pode ser bom porque não resolve né e aí você pode ter um baixo sinal filogenético por um excesso de polimorfismo que você não vai conseguir diferenciar e você pode ter um baixo sinal filogenético por não ter polimorfismo então o que que você pode fazer tá o que que você pode fazer eu não sei qual que é o seu organismo depois você me conta só pra eu ter uma ideia você pode verificar se você tem sítios homoplásicos porque às vezes você tem um baixo sinal filogenético por causa dos sítios homoplásicos que são aqueles sítios que aparentemente são iguais mas eles não tem ancestralidade comum ah Nath mas a gente tá falando aqui de DNA mitocondrial então a gente a gente assume ancestralidade sim a gente assume ancestralidade mas pode ser pode ser como eu falei que tem algumas regiões que sofrem recombinação que já foi descrito na literatura e tem algumas regiões que no lugar delas ajudarem a gente a estabelecer as relações elas embaralham o sistema então pra você conseguir contar essa história eu não sei o seu organismo eu não vi o seu marcador o seu alinhamento eu precisaria olhar o seu alinhamento mas uma coisa que você pode fazer é eliminar alguns sítios elimina alguns sítios que estão te prejudicando quais sítios que eu vou eliminar você vai fazer sua rede de aplótipos pode ser no aplotype viewer pode ser no network e aí você vai ver quais sítios não estão resolvendo o seu problema se você tem uma reticulação se você tem uma rede de aplótipos que não se resolve você elimina aqueles sítios e aí você vai ter que escrever lá no seu material método tais sítios foram eliminados do seu alinhamento e aí na sua metodologia na sequência que você vai submeter pro gene bank você tem que tomar cuidado pra manter a virgem tá peixes é isso aí amigo você deve estar pulando de polimorfismo na sua cara certeza deve ser por isso tenho quase certeza depois você me conta eu acredito que você está com muito polimorfismo e por causa disso você não está conseguindo encontrar um sinal filogenético então você vai fazer isso que eu te falei você vai fazer sua rede de aplótipos e você vai ver quais são os sítios que estão te atrapalhando atrapalhando você resolver essa rede de aplótipos depois disso que você eliminar essas regiões então você recorre novamente a análise beleza e aí a gente vai tentando ver quais sítios vão te ajudar obviamente que se você tiver algum outro marcador nuclear pra te ajudar nessa jornada seria assim maravilhoso ou até outro marcador mitocondrial seria muito bom mas se não for o caso de toda forma pra sua análise ficar corretinha você tem que fazer isso eu tava fazendo alinhamento com um lagarto nossa assim tava horrível 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 então lá no curso que a gente trabalha com os meninos no método DNA eu fico uma grande parte justamente mexendo no alinhamento porque o alinhamento ele é norteador de toda a sua análise de todas as suas interpretações e as pessoas elas tem muito receio de cortar alinhamento e você pode cortar tranquilamente eliminando esses sítios tá bom só cuida pra você manter a sua sequência original porque essa sequência original é que vai lá pro Dini Bank então a gente tem que manter as sequências do Dini Bank anota lá essa aqui é original e aí você reporta ó eu eliminei de tal sítio a tal sítio de tal sítio a tal sítio tá eu já tive trabalhos que eu fiz que eu tive que eliminar mais a metade do alinhamento pra você ter uma noção uma forma também de você ver isso com uma rapidez um pouquinho maior pra você saber exatamente os sítios é você exportar o arquivo de entrada do pro network no DNASP porque o DNASP ele gera os aplótipos então você vai conseguir verificar exatamente quais são os sítios certinho pra você fazer essa eliminação tá bom e falando sobre alinhamento a base de um estudo filogeográfico é o alinhamento então quando a gente alinha a gente tá assumindo uma ancestralidade comum uma homologia então esses sítios que são alinhados aqui essa sopa de letrinhas eu assumo que tem uma ancestralidade comum pra cada um desses sítios tá que eles compartilham um ancestral comum então dentro dessa sopa de letrinhas o que eu busco por exemplo é encontrar regiões que tem um polimorfismo aqui nesse sítio eu tenho o C e T então aqui eu tenho um polimorfismo nessa outra região aqui ó tem um bloco e aí Denis você pode até olhar se você não tem mutação em bloco eu acredito que o seu caso são mutações pontuais com a COI tá mas vai que você tem mutação em bloco se você tiver esse tipo de mutação em bloco o que você tem que fazer na sua estratégia de edição de alinhamento para um estudo filogeográfico você precisa colocar um único sítio aqui como representante de todo esse bloco de mutação por quê? porque quando você coloca isso aqui num programa ele vai entender que cada um desses eventos aqui de diferença que você tá olhando das suas amostras né dos seus sítios são passos mutacionais independentes e distintos então ele vai entender que aqui por exemplo a gente tem um C um T um A um A um A um A um A cada um desses eventos como eventos independentes e isso vai alterar bastante na sua idade nas suas estimativas na sua árvore de aprótipos na sua árvore de datação então você precisa deixar somente um sítio aqui representando todo esse bloco porque aí você vai falar para os programas que aquilo ali foi um único passo mutacional que ocorreu dentro do do processo tá então isso também é uma coisa que pode alterar inclusive essa questão do sinal filogenético ok sobre isso gente eu quero trazer um exemplo aqui de um trabalho que eu acho muito bacana especialmente agora que a gente está vivendo aí uma pandemia sobre uma pandemia que já ocorreu aqui no mundo uma pandemia no Brasil é ótima uma pandemia no mundo que foi com influenza A eu não sei se vocês lembram uma época lá para 2009 2010 2012 que a gente teve a H1N1 e ficou uma loucura e todo mundo com esse tipo de gripe e tudo mais e acho que naquela época os Estados Unidos eles inclusive fecharam as fronteiras porque realmente ficou uma coisa muito estrondosa e aí esses autores aqui inclusive são os autores do programa BIS que a gente usa para essas análises de datação é um programa muito bom muito bom mesmo que quem trabalha com filogeografia eu indico fortemente que você utilize ele esses desenvolvedores do software não o Mark que é o segundo autor desse trabalho não mas o Philip e o Andrew são desenvolvedores desse software eles fizeram uma reconstrução da história a partir de um modelo bayesiano do que pode ter acontecido nessa expansão nesse spread da H1N1 então aqui é a arvorezinha que eles fizeram e essa árvore aqui é uma árvore datada e cada uma dessas cores aqui está vendo representam as linhagens dos países que foram estudados então por exemplo aqui o verdezinho eu estou tratando dessas linhagens na Europa azul escuro na Ásia então aqui a gente tem a datação e o suporte de cada um desses ramos aqui eles queriam identificar qual que era a origem desse vírus da influência A que era de origem suína na nossa pandemia e eles queriam também nesse trabalho fazer um monitoramento epidemiológico com as referências evolutivas sobre o fluxo gênico viral no tempo e no espaço então perceba como a filogeografia ela pode ser usada também como uma ferramenta de monitoramento a gente acha que monitoramento é só dentro da genética da conservação genética da conservação que pode nos ajudar com isso mas a dependente de como você escolhe o seu marcador você pode usar então a filogeografia para fazer essa inferência e o que eu achei super legal desse trabalho porque ele tem uma questão política dentro dele os Estados Unidos eles tinham fechado então as suas fronteiras por quê? porque esse vírus é para não chegar lá e aí eles pegaram então esses autores amostras de diversos locais do mundo como vocês podem mostrar para você fizeram a datação então olha só eles conseguiram data em termos de dias tá vendo? 180, 150 e colocaram os meses aqui Nath é possível fazer isso? sim é plenamente possível se você tiver uma taxa de mutação e é por isso que eu sempre falo para você está estudando filogeografia vai atrás da taxa de mutação do marcador que você está usando investiga isso se você não tem para o grupo que você estuda a espécie que você estuda pega para uma espécie irmã fala isso para os alunos do meu curso pega no pé deles com isso porque isso vai te ajudar bastante então aqui eles conseguiram determinar esse aqui é o tempo atual e aqui a gente vai andando para trás no passado tá? e aí o que que esse pessoal observou que eu achei super legal por essa análise olha só eles conseguiram fazer uma simulação porque pelo bicho dá utilizando os dados geográficos e observe aqui ó tá vendo que tá crescendo aqui essa essa bola esse círculo e tá indo para todo mundo então essas riscas aqui que você tá vendo essas riscas são as dispersões que ocorreram agora eu quero que você dê uma olhada bem aonde que começou né isso aqui começou gente no sul dos Estados Unidos aqui ó região do México dos Estados Unidos então os Estados Unidos eles estavam fechando as 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 fronteiras deles na época mas a verdade é que estavam saindo de lá né o ponto centro de dispersão era de lá olha que interessante né e aqui a partir disso aqui a gente conseguia verificar para onde estava indo qual que era a dinâmica né da expansão desse vírus e a gente pode aplicar isso também hoje para para o cenário que a gente está tendo de pandemia da covid então tem um site eu quero mostrar ele para vocês rapidinho aqui pronto esse site aqui o GIST8 que ele é um database que o pessoal coloca então os genomas do vírus né da covid e a gente consegue e a partir do momento que os pesquisadores vão colocando esses dados né você consegue fazer como que se fosse um estudo filogeográfico de monitoramento epidemiológico ao mesmo tempo então aqui você tem os países e as regiões que contribuem com isso por exemplo aqui no nosso caso do Brasil é a Fiocruz que vai colocando então esses resultados e a gente pode olhar isso aqui numa escala global e ver como é que está ocorrendo a dinâmica dessas expansões eu sei que eu estou devendo para vocês um vídeo sobre covid e eu vou fazer eu prometo eu estou prometendo tem muito tempo mas eu vou fazer e a gente já tem alguns estudos filogeográficos enquanto aqui o site carrega porque ele vai carregar para você uma fila 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 dinâmica que a gente fala como se fosse uma é uma fila dinâmica traduzindo assim sobre essas relações da das linhagens mas ó a gente tem um estudo filogeográfico que foi feito por Foster e Foster foi quem desenvolveu o Network aquele programa que a gente utiliza para fazer as análises filogeográficas estabelecer as redes de aplótipos e aqui ele fez para a gente uma arvorezinha de aplótipos super interessante e ó aqui ele coloriu para a gente de amarelo e de laranja a China e a Ásia então olha só a China e a Ásia tem o aplótipo mais frequente quando a gente tem o aplótipo mais frequente está vendo ele é o que tem o maior número aqui né quando a gente tem esses aplótipos mais frequentes aqui a gente geralmente infere ele como o aplótipo ancestral ou o aplótipo mais antigo e olha só como que olha que desgrama isso aqui foi expandindo em uma velocidade gigantesca então quando você tem uma rede desse jeito com muitos aplótipos mas uma frequência muito baixa você tem um sinal de que está expandindo porque agora você tem novas variantes numa frequência maior mas está expandindo e olha a quantidade de variantes amarelinhas que a gente tem aqui que são variantes então originárias ali da China né e ele pegou uma uma amostra de morcego e colocou aqui para contabilizar dentro da da rede de aprótipos dele depois a gente tem várias cepas aqui dos Estados Unidos várias da Europa né e assim por diante algumas do Brasil a gente aqui no Brasil para essa época aqui ele colocou só uma mas esse artigo é de 2000 né 2020 desculpa então muita coisa já mudou nesse cenário vamos ver se carregou aqui ae carregou é muito dado muita coisa olha que interessante então aqui eles já colocam para a gente filogenia e olha o tanto de mutação que esse vírus tem presta atenção nisso é muito ah peraí deixa eu te falar para quem não está vendo aqui eu não sei o seu nome porque está só a sigla do Insta mas a gente está no Youtube também tá bom por isso que quem está no Instagram não necessariamente consegue ver o que eu estou apresentando mas lá no Youtube você consegue acessar no Youtube do Entenda Genética mas eu também vou deixar esse vídeo depois agora olha só a quantidade de linhagens que a gente tem as mutações virais elas acontecem o tempo inteiro em uma taxa muito alta especialmente quando você está trabalhando com o RNA viral é muito muito elevado então muitas mutações não vão ter nenhuma como que a gente pode falar nenhuma virulência aumentada simplesmente são mutações ali que não vão alterar em nada mas eventualmente você pode ter alguma cepa alguma mutação que vai aumentar a virulência que vai aumentar a infecção pelo vírus então esse que é o problema porque o tempo inteiro ele está mutando e aqui é o que você pode observar dentro dessa árvore que a gente olha aqui e eles conseguem inclusive a partir disso até fazer a datação tá vendo que aqui a gente tem a data especificamente olha a quantidade gente é incrível isso eu acho muito bacana olha a quantidade de mutações que a gente tinha aqui no início e aqui eu vou pegar de 2020 de fevereiro de 2020 e vou trazer você aqui para abril de 2021 olha olha que absurda a quantidade de mutações que tem então cada uma dessas bolinhas aqui é uma mutação e aqui se você olhar se você posicionar o mouse em cima ele vai falar para você qual que é a mutação e qual que foi o nucleotídeo que ocorreu essa mutação aonde foi quem que é o autor por isso que é tão legal a gente dar publicidade para os dados e por isso que os pesquisadores falam gente sossega a periquita fica em casa bota essa máscara por quê? porque a gente nós somos a área para esse vírus então eu estava conversando com vocês sobre a área de ocorrência que expande que a gente tem que ter uma área também apropriada com adequabilidade ambiental para que haja a ocorrência de algumas espécies a mesma coisa é o vírus a área de adequabilidade para o vírus sou eu é você por isso que ele aumenta tanto e é por isso que a gente tem que reduzir essa área para a gente forçar uma redução da área de ocorrência dele entendeu? para a gente forçar que esse negócio suma daqui por isso que a gente tem que evitar o contato mesmo vacinado porque a gente pode ainda carregar o bicho com a gente então é muito interessante aqui ele vai mostrando as frequências você pode fazer o download desses dados e tudo mais é um banco de dados bem legal depois eu vou fazer uma aula direitinha explicando para vocês mas olha aqui as redes de aplótipo né? incrível vamos olhar aqui a China deixa eu achar a China aqui ai cadê tu? deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui Arábia Saudita tá vendo? a gente vai olhando tudo aqui a China eu acho muito interessante né? assim só falando meio que é um passo como diriam né? porque a China a gente olha aqui né? tem só uma plótipozinha aqui algumas variantezinha aqui a gente sabe que começou foi aqui né? na verdade a gente tem algumas sei lá uma, duas, três, quatro, cinco, seis variantes aqui e se você for olhar o resto do mundo olha a quantidade de dados que tem então assim quanto maior essa frequência não é porque tem mais variantes aqui não é o número de amostras que foi sequenciada isso não significa que essa região por exemplo igual aqui os Estados Unidos é porque teve mais covid lá caso de covid lá não é porque a pessoa sequenciou a pessoa botou né? o governo botou lá no banco e tá disponível pra gente então isso aqui não reflete especificamente o número de casos porque senão a China teria uma rede de aplótipo gigantesca e você viu que ela não tem isso aqui reflete o comprometimento de um país em colocar e disponibilizar os dados pra gente pra gente poder avaliar isso tá bom? então viu? tem muito olha a gente vai conversar mais de filogeografia porque tem muita coisa pra gente conversar hoje foi só uma explanação mas eu quero te falar que com a filogeografia você pode trabalhar com essa questão epidemiológica você pode fazer um monitoramento você pode trabalhar com a parte de sim conservação você pode fazer determinação de espécies fazer separação verificar se a hibridização se não tem você pode depois a gente pode conversar sobre isso fazer um monitoramento também pra ver como é que a diversidade genética ela se comporta frente às mudanças climáticas e aí você pode utilizar esse dado essa inteligência que você tem pra fazer projeções no futuro e verificar se com o aumento da temperatura ou a redução da temperatura em virtude das mudanças de temperatura por causa do aquecimento global você vai ter um impacto muito grande então a gente tem vários estudos aí que associam a modelagem e a filogeografia que verificaram por exemplo que algumas espécies elas não ocorreram mais onde elas ocorrem em virtude dessa mudança de temperatura porque não vai ser uma área de adequabilidade pra elas e também a gente verificou que áreas por exemplo a maior parte dos estudos em filogeografia de plantas do cerrado verifica que tem uma área atual do cerrado hoje que comporta a maior diversidade genética dessas espécies que é ali na região do centro-oeste mais ali centro-oeste de Goiás Mato Grosso aquela parte ali que a gente fala região core e ali é onde a gente tem uma elevada taxa de desmatamento e é justamente onde a gente teria uma representatividade maior da diversidade genética dessas espécies então isso também é preocupante a gente pode explorar várias e várias questões sobre isso bom minha gente é isso então deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui temos no Instagram ah tá já respondi pro Dias como a gente pode ver as redes tá lá no Youtube e logo eu vou disponibilizar esse vídeo pra vocês e também um videozinho sobre Covid prometo agora eu fiz a promessa pública né vou ter que cumprir vou ter que falar mas eu vou fazer sim e se você tiver alguma sugestão de tema manda pra mim é sempre um prazer trabalhar com isso porque aí a gente faz um conteúdo mais direcionado gosto muito de fazer conteúdos que vocês pedem tá compartilha esse vídeo com um amigo que eu sei que pode ajudar alguém manda o dedo aí compartilha 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 pra chegar mais gente não entenda genética um beijo grande eu estou indo embora agora porque eu vou vacinar minha gente porque chegou minha vez tô indo lá tô muito feliz de receber a minha dose eu espero que cada brasileiro e cada brasileira também possa em breve receber a sua beijo grande e até breve beijo grande beijo grande beijo grande